Pessoal, agora eu vou visitar uma rede de supermercados aqui do Panamá, que é uma rede premium, essa rede que está aqui atrás. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que eles organizam e qual é o mix de produtos que eles trabalham e um pouquinho de como funciona a loja. Isso aqui é uma área que está indo lá da padaria, aqui ficam as tortas, filatinhas, sobremesas, claro, bebida para fazer um cross aqui. E aqui é o setor de padaria deles, não são tão bons em padaria quanto nós no Brasil. Mais padrão mesmo. Vê se tem uma área aqui, ó, de atendimento, coisa que não é muito comum aqui. Olha só essa área aqui com temperaria bem na entrada da loja. conserva, escondimentos e olha a área de frios deles, que bonito. Olha a quantidade de queijo importado, suíço, espanhol. Olha a variedade de bebidas que eles têm aqui de drinks, ó, e eles fazem uns cross mais premium com as pontas, ó, porque também, ó, coisa coisa. Os corredores são bem amplos, ó, bem grandes, e eles têm muito, muita variedade, ó, tá vendo? Olha só as variedades de bebidas, tá vendo? Isso aqui é um suquinho de tomate, ó, e olha só, muita variedade. Eles usam lá em cima para colocar algumas caixarias, ó. Mas a loja em si é bonita, sim. Tá um pouquinho furada, mas é bonita, ó. Olha a variedade de drinks aqui, bebidinhas, fazer complemento. Água mineral, olha só, eles têm super premium, muita variedade premium, essa é uma loja mais premium, né? Olha só, bastante variedade. E aqui as águas já mais tradicionais, ó. Olha só o crossinho aqui no meio da loja. Aqui mais uns freezers de bebidas, ó, até lá no final, só bebida. Cerveja premium já geladinha. Cervejas tradicionais. Líquos de laticínios dele, bastante variedade, olha. Você vê de muitos potes maiores de iogurte, ó. Tantos sabores, né, aqui o dananinho. Actívia, ó. Mas vai até aqui. Aí aqui nós temos leites, derivados de leite, leite de soja, de amêndoa. Bevidas especiais, leite fresco. Mais derivados de leite aqui, né, chantilly, toda essa linha pré-pronta. E aqui nós temos manteigas, ó. Eles têm mais espaço de manteiga do que realmente de margarina, ó. E a margarina aqui, ela é bem cara, tá? Vale mais a pena, sim, você comprar uma manteiga que uma margarina. Balcão de alto serviço de carne. Bem desabastecido. Mas tem bastante variedade de cortes, ó. Tá? Já fiz um vídeo mostrando os preços daqui, então. Não vou falar muito, não vou focar em preço agora. Só mostrar um pouquinho as exposições, ó. Produto próprio, ali, embaladinho. Área de frango. E olha só que interessante, ó. Eles trabalham com os ovos refrigerados. Tá vendo? Um dos poucos lugares que eu vi os ovos refrigerados. Até nem achei legal porque a caixinha tá úmida, ó. A caixa dele tá úmida. Não sei qual o sentido. Não há necessidade de refrigeração. Mas eles trabalham. Tem um setor de peixaria, tá bem embaçado o vidro, ó. Não limpo. Então tá ativado o sensorzinho aí, gente. E aqui sim, assim, vê um pouquinho mais os cortes, ó. Balcão de atendimento de Açor. E aqui os frios. Vê que os balcões são bem altos. Você quase não vê os atendentes atrás, ó. Eles trabalham muito com exposição de peças, né? Então você olha a peça, você escolhe, ele fatia lá atrás. E aqui tem uma areazinha de alto serviço. Bem escura, mais iluminada. Isso é o mercado prêmio, tá, pessoal? Mesmo assim, não tá o bicho. Fazem uns crozinhos com cerveja. Eles têm bastante variedade de cerveja aqui. É incrível. E eles têm muita comida diferente. Olha só. Hambúrgueres já, ó. Pronto. Tá vendo o rolinho, o croissant. Isso aqui é uma massa de croissant, ó. Você desenrola e faz um croissant. É bem interessante, ó. Ó. Tipos de... Bem prêmio. Produtos bem prêmio mesmo, olha. Massas. Aqui o bolinho de milho, ó. De maís, que eles chamam. Olha como eles têm variedade de frutos do mar congelados. Olha só. E muito bonito os pratos, olha. Muita variedade. Olha só isso aqui, por exemplo, ó. Olha que interessante. E olha só. Eles têm a queijaria e na parte de cima eles têm aqui, ó. Todo o crozinho, ó. Bastante variedade de queijo. E em cima eles fazem croissant como eletro, né? Ó. Isso parece legal, tá? Mas tem que ter um cuidado porque a umidade sobe e pode danificar esses produtos aqui. Então não é muito recomendado fazer, sabe? Você pode comprar e pode ter umidade dentro dos componentes devido a estar aqui nessa temperatura muito baixa. Mas... Isso aqui são produtos típicos à base de milho, ó. Então eles têm várias coisas. Tortilhas de maís, né? Canudinhos aqui. Tortilhas aqui assadinhas já. Você só aquece. É muito, muito comum aqui. E todo supermercado vende bem isso aqui. Tem bastante. Isso aqui é uma área que eles têm bastante variedade de queijos brancos, ó. Queijos temperados. Olha só. Olha só que bonito. Já no azeite. Cara, o mix deles é fenomenal. Olha isso. Ponteiras de creme com bastante variedade. Eles têm muito produto americano aqui. Olha só essa ponteira de creme. Aqui uma área de pratos prontos, ó. A iluminação que é péssima, tá? Não dá quase pra ver o produto. Eles podiam vestir umas luzes. A loja é bem escura e os balcões são mais escuros ainda, ó. Tá vendo? E agora vamos ver o horto-crute deles aqui. Eles têm um balcão grande até lá no final. Já vou andar por ele. E aqui eles têm, ó. Produtos. Muita banana. 1,15 kg da banana. Aqui eles têm raízes, alguns tubérculos, ó. Cebola. Às vezes já vendem muito em saquinho, assim, pra já te dar sugestão de quantidade, ó. Pode ver, ó. Muita coisa em saco já. Isso faz com que o cliente, ele já pegue uma quantidade exata e acabe comprando um pouquinho mais. Dependendo... Dependendo da maneira que você expõe. Batata, né? E tal. Aqui o balcão, novamente, ó. Espaço dos legumes e tal. Abacate. Tem vários tipos de abacate. Aqui eles comem muito abacate. E aqui, ó. Gorgumelos. Toda essa área só de gorgumelos. Tá vendo? Produtos cortados, picadinhos, né? É interessante. Ó, aqui nesse balcão eles fazem um crozinho de temperos, ó. Com legumes. E, ó, o balcão é bem grande, tá? Tem orgânicos, tem diversas variedades. Ó, bem grande mesmo. Até o final dele aqui pra vocês verem. Olha isso. Timantão. E aqui nós temos as frutas, ó. A maioria já refrigerada. Eles deixam, né? Porque aqui é alta temperatura. Então eles acabam refrigerando, né? Então, as frutas, bastante fruta refrigerada, ó. Todas estão na refrigeração. Não é comum, tá? Os outros mercados que eu vi estavam nas bancas normal. Mas aqui eles colocam em refrigeração, ó. E daí já facilita bastante a reposição, ó. Você puxa e já traz aqui pra frente, ó. Aqui tem uma área que a gente trabalha com produto picado, ó. Até coco. Coco fresco. Aqui sucos. Aqui no caso é industrializado. Aqui o morango, ó. Tudo refrigerado. E no meio fica uma menina que faz todo o manuseio, que pica, que cuida de tudo isso. Eles têm uma área só pra isso, ó. E olhando assim de trás, ó. O Hort não é muito bonito, muito bem, né? Como eu disse, a iluminação é bem ruim, né? Mas tem variedade. E ele é bem organizado, de certa forma. Uma coisa que é ruim aqui é o frio, na verdade, né? Como é muito quente lá fora, eles estão com o ar muito, muito frio, tá? Muito frio. É insuportável quase ficar dentro da loja. Mas a gente não está conseguindo. Agora, se o pessoal local eu acho que até gosta. Mas a gente está com bastante dificuldade de permanecer aqui na loja. Isso aqui, pessoal, é só mel, ó. Tudo isso é mel. Eles consumem muito mel aqui, ó. Tudo isso é mel. Aqui eles têm uma área só de sorvete. Por aqui isso é muito quente, tá? Eles vendem muito sorvete. Pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia, né? Todo esse balcão aqui, ele é de sorvete. Olha as variedades. Tortas, picolés, tuíques. Olha só. Olha a variedade. Olha isso. Tudo isso aqui é picolé. E sorvete, claro, né? Uma coisa que é legal aqui é que eles têm o hábito de fazer pão em casa. Você compra ele congelado, assim, pré-pronto. Ó, isso aqui já está pré-pronto. Você aquece e você pode comer. Eu acredito que isso aqui venda muito mais que as padarias deles. Porque as padarias são muito simples e modestas, assim. E esses espaços aqui, eles são bem grandes. Aqui eles têm uma área de produtos congelados, ó. Mas olha só que coisa doida. Ali já é a perfumaria deles. Então, está em cima da perfumaria. Eu acho que quando projetaram, projetaram bem errado. E ela está em cima da perfumaria, ó. Bem esquisito mesmo. Pra ficar mais claro, tá? Aqui a gente tem os congelados. Congelados. E aqui a gente tem as fraldas. Congelados. E fraldas. Um do lado do outro. Essa é a área de bazar deles. Ela é bem pequena, tá? Ela vai só até aqui, ó. Essa é a área de bazar. Bem pequena mesmo. E isso que é interessante, pessoal. Não adianta investir em espaço grande de bazar. Olha só. Eles têm um espaço bem compacto pra quem quiser alguma coisa, precisar de alguma necessidade. Mas é isso. Nada demais, nada muito fora da curva. Básico do básico, ó. Em termos de mercearia, tá? Eles têm muito mix. Isso a gente não pode negar, tá? Há muita variedade mesmo. Mas, assim, é tudo muito alto. É difícil de pegar. Tá vendo? Nem tudo eles conseguem fazer espelho. Justamente devido a um mix, ó. Então, é uma loja alta. Uma loja um pouco ruim de comprar. Uns corredores muito longos. Né? Então, tu tem difícil acessar o produto, ó. Né? Então, fica no alto. Muito confusa a sinalização. O agrupamento deles também não é muito interessante. Né? Então, é uma loja que não é ruim, tá? Mas, ela é bem confusa e bem difícil de comprar, assim. Tô, claro, bem desorganizada. Existe muita caixa, muito carrinho. Tentam utilizar os pilar, ó. Mas não fica legal. Isso aqui nos cantos não tem nada a ver o que tá aqui com o que tá aqui, ó. Né? Então, eles botam essas coisas no meio, ó. Na frente dos laticínios, ó. Isso aqui de perfumaria. Né? Aí aqui tem um chocolate, ali tem um laticínios. Olha só como as canteiras, às vezes, não sabem aproveitar, ó. Ficam ocupando muito espaço, muito mal colocado, ó. Né? É bem ruim, assim, em termos de merchan, em termos de organização, experiência de compra na mercearia. Olha o que eu falei sobre as gôndolas altas, ó. E lá em cima eles usam pra colocar caixas, ó. Tem bastante probleminha de abastecimento também. Mas o abastecimento, posso dizer que nem é um dos principais problemas. O principal problema é a confusão. Não tem... As embalagens estão erradas. Por exemplo, aqui eles podiam agrupar os maiores pra baixo, os menores em cima. Eles meio que dividem, ó. Aí tu fica com esse vão aqui. Que não é legal, né? Já um... Não é interessante, assim. É bem confuso mesmo, olha. Percebe-se que tem segmentos que estão misturados, que não deveriam estar aqui. Né? Tem alguma coisa de limpar a chão junto com cozinha. Então, assim, é bem confuso. Bem... Bem ruim de comprar mesmo. É uma lógica que eu não gostaria de ficar fazendo compras. Né? Agora o perecível eu gostei. Tem muita variedade. Setor de pet shop é bem completo. Bastante variedade. Corredor inteiro. Na frente eles usam pra descartável, ó. Mas tem bastante variedade. Mas, novamente, confuso, confuso. Lá, pessoal. Olha as vassouras. Eles usam com cabo ainda. Algumas brasileiras no Brasil fazem isso, tá? Mas não é legal. O legal é você tirar do cabo que você tem uma melhor visibilidade. Aqui eu não consigo ver o produto, olha. Ele tá lá em cima, ó. Legal aqui a variedade de biscoito, olha. Olha quanto biscoito eles têm. É muita variedade, assim, ó. E nada comparado ao Brasil, tá? Olha. Aqui eles têm salgadinhos e tal, mas olha o biscoito. Olha a quantidade de biscoito. A única coisa que eu vi que é igual que é o balduco. O resto, alguns óleos e tal, o resto eu nunca tinha visto. Olha só. Eles colocam pipoca e salgadinho juntos, ó. Tá vendo? Pipoca e salgadinho juntos. Eles colocam como sendo o mesmo... Pra mesma finalidade, né? Expositor de barrinha de cereal e produtos naturais. Sem sinalização nenhuma, ó. Comprar chocolate aqui é muito difícil. É extremamente confuso. Tudo é misturado. Eles não fazem uma separação. Olha isso. É muito difícil comprar. Os 85 estão no meio. Eles tentam separar por máquina, mas ficar junto é muito estranho. Uma coisa que eles têm aqui muito é cereal. Olha esse corredor de cereais dele. Olha isso. Olha, eles têm óleo, ó. Olha a variedade. É muito cereal. Eles consomem muito cereal aqui. Uma cultura bem americanizada. Esse americano é muito cereal. Então eles têm isso aqui também. Olha isso. Todo esse corredor de cereais. E falando mais um pouco aqui do cereal, eu separaria o cereal infantil do adulto. Eles não separam. Eles deixam tudo junto. Está tudo misturado, assim. Meio que separam por marca. Não dá para entender muito bem como é separado isso aqui. Porque as marcas até estão separadas também. Mas deveria ser infantil de um lado e adulto do outro. E, claro, os funcionais num outro cantinho ali, né? Eles até fazem um bom agrupamento de categorias, ó. Então eles têm lei. Eles têm aqui os leitos de soja na frente dos cereais. Eles deixam chá, que é para café da manhã também. Que eles consomem muito chá. Mas por esse corredor ser muito comprido, eles não conseguem fazer muito bem essa separação. Se eles tivessem um corredor central, eles organizariam melhor isso. Ficaria mais apresentável e mais organizado para o cliente comprar. Nesses corredores longos, não é uma boa ideia. O corredor de cereais deles aqui, ó. Aí é estranho também. Eles botam o carvão aqui no meio. Então você tem o chá e aí você tem o carvão. E sempre carrinho, né? Tudo é trancado. Eles largam de qualquer jeito. Pelo menos eles têm o carvãozinho do Jack Daniels aqui. Olha que legal. Aí aqui eles têm os molhos para churrasco. E depois eles vêm com todos os molhos tradicionais. Também isso está bem no lugar errado. E aqui no meio, eles têm toda a linha de doces para café da manhã também. Que poderia estar no outro corredor. Aqui eles consomem muita panqueca. Olha só, esse módulo inteiro é de panqueca. E aqui eles têm as coberturas para panqueca, ó. Então é panqueca e cobertura. Muita panqueca aqui. É muito comum. Olha o mix e a variedade de cafés que eles têm, ó. Isso aqui é o café. E olha esse módulo aqui, é de café especial. Mas eles colocam esses aqui que são bem interessantes, ó. E para consumo imediato e no rodapé. Então deveria estar mais para cima, realmente. Olha só. Esse módulo lá de massa premium aqui, ó. Se bem casado com queijo, é dado demais. Olha que bonito. Lindo pra caramba, ó. Muita variedade, muito mix. Variedade de tempero deles é gigante. Olha a quantidade de tempero que eles têm. Olha isso. O corredor inteiro aqui é de temperos e condimentos. Até lá no final. Olha quanto mix, quanta variedade. Nossa, é até extremamente complexo de escolher. Olha isso. Olha isso. E claro, como todos esses países aqui da lateral e da parte central, eles comem muito atum. Olha a quantidade de atum que eles têm. Isso aqui tudo é corredor de atum, ó. Além deles terem muito peixe, né? A gente explora isso muito mal hoje no Brasil. Eles comem muito atum. Olha isso. Olha só o mix. De atum, dessa linha, salmão, mexilhão. Muita variedade, olha. Porque aqui tem público. Aqui o público consome demais esses atum. A gente até acabou se habituando a comer atum aqui. De tanto que eles consomem. Sendo uma região quente, olha a quantidade de sopa que eles têm. Também é um consumo muito grande de sopa aqui, ó. Então, olha, isso comem sopa o ano todo. Qualquer restaurante que você vai, aqui eles têm sopa de entrada. Isso que é extremamente quente, tá? A temperatura média aqui, ela vai de 28 graus a 35 graus, mais ou menos. Mas a sopa faz parte aqui do dia a dia deles. E claro, o mercado, o supermercado, ela tem o seu espaço considerável, né? Eles têm duas frentes de caixa. Essa aqui é uma, ó. Tá vendo? Ela é mais ampla. E ela dá direto no estacionamento. Ela não dá acesso ao shopping, essa frente de caixa. Olha isso. Todos os supermercados aqui têm farmácia dentro, ó. Isso aqui tem uma farmácia aqui. Pertinho da frente de caixa, ó. Self-checkout deles. Vai bem em cima do caixa aqui, ó. Aqui estão as comprinhas que a gente fez. Aqui não existe sacola de graça. Você precisa pagar todas as sacolas que você utiliza. Supermercados aqui têm empacotador, ó. Todos os caixas com os dois empacotadores. Um a dois empacotador, ó. Ainda é bem comum aqui. Todos os supermercados que a gente foi, tinha empacotador e a gente não precisava empacotar. E a sequência? Dá uma ali, ó. É, tá. Muitas graças. Dá uma ali. Pessoal, essa foi a minha visita aqui no supermercado Premium, aqui do Panamá. Como vocês viram, é uma loja que não tem tanta diferenciação assim, principalmente por causa da estrutura dela. Mas tem muito, muito mix, principalmente nos perecíveis. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho